Faz aí. Oi, Futs. O 7.1 fica muito alto. Deixa eu dar uma aquecida na casual mesmo. Que dojo. Aquecer na casual. Meu Deus. Já tá travando. Aquecer na casual. Não. Aquecer na casual. Não. E para. Aquecer na casual. Ah, criação! Ah, criação! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que foi o poder de uma parrente? Oh, cara, é pra luz! Ah, você vai puxar a partida, né? Eu terminei. Meu Deus, não tem gente pro cara aí. Porra, hein? Tô fazendo play na casual, velho. Bravo! Caralho! Eu quero assistir isso agora. Não acredito que o Dream só funciona ou o 7.1? Grave, a linha entra. Será que eu só colocar... Só o de áudio... No Snapdragon 7.1 E deixar o do microfone... Cara... Vou testar. Só sei que o fone chega a ver. Ah, isso vai me dar um trabalho do caralho. Tá aqui agora. Tá no P2 aqui. Só pra testar se ele pega no 7.1 E se pega no P2. O que que é o 7.1? O 7.1 não é a tecnologia do fone? Ah, quero ver se pega. Então é. O 7.1 é P2 mesmo, né? Não, o 7.1 é na placa, pô. No USB? É. Ah, não sabia disso, não. Peraí. Vou testar agora. Testa. Porra, The Out tá uma vida pra carregar. Eu vou ser brabo aqui. Não vai ter um brabo. Opa, ó. É, deu um chiadinho. E agora tá dando chiado ainda? Tô chiando ainda. Tá chiando ainda. Tá chiando ainda. Tá chiando ainda. Tô chiando ainda. Tô chiando ainda. Precisamos encontrar a bomba. O drone me cabinetou uma bomba. E aí E aí E aí faltam 5 segundos vou me acionar só você encontrou uma bomba, vá até lá e se ativa não, eu tenho certeza que eu te inverso a sombra do banco hora de ligar pra dar bonzinha a gente fica as câmeras desse mapa, eu não sei opa vejamos quem está por perto atingir um desativador o a bora 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 entra ai ah já deu pra comprar vou pegar o alô o zero zero alô pegaram o zero alô e aí você vai ficar de frescura aí não vou chegar já tô tirando já o corno da o manda convite aí tá irmão não vai chutar não a todo dia a dia né quando pelo amor de deus é porque eu vou chutar a gente vai cair a primeira partida contra o time a cara vai falar assim o que vai falar o que sem cal no bom cal contra sem cal a gente ia ganhar aquela porra a gente ia ganhar não te falando engraçado que o cara fala tipo assim É desse jeito? Tô até desmotiva, tá ligado? Puxa do pás do pei, 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 puxa do pás do pei. Eu vou ativar um reforcinho, deixa eu ver. Caralho, louca, cheia dos reforços. De um dia, eu tenho set de um dia. Porra. É do pás de batalha. É doido? O cara veio com a conta platina. Acho que eu tô num jogo de perder. Eu também. Então é isso, vamos descer. Não, não é feriado, tu, tranquilo. Então vamos dormir hoje. Ai, caralho. E aí Obrigado. 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 essa aí não quero nossa, esse é um banheiro esse é um multi agora que tipo de banheiro o cara ia falar sério o cara ia falar sério o cara ia falar sério oi? ai, cara, mãe, tem alguma coisa aí vai gastar uma grana antes com o lanche e daí? eu tô aqui na ligação foi mal escutou? obrigado ele agradeceu acho que sim, falei com o rado manda aí manda o que? não ouvi, pô? nada, mano, nada, nada amor, faz um cara folgado, velho então compra usa o teu cartão de crédito virtual do meu tu quer tirar, né? você consegue fazer a nade, velho? consigo acho que vou fazer isso minha minha ia fazer termite mas... pode ser oi se vai tomar um nerf é, vai ficar sem fumar não, puta nerf também eu acho que é pra caralho o boneco já começou o boneco já começou sendo nerfado, né? é e era três coisinhas e já foi pra dele vou nerfar, tá ligado se o cara não for o trono guarda no dronão que que é dronão aí em cima tem que gastar fumaça pra tirar daqui da frente beleza 10 segundos pra inserção 5 segundos pros inserção esse raphael portugal é é, mano, é muito é muito não vi tuve na parede, não quem acha que vai sair? não sei o que eu quero esse aqui fica muito alto Olha, a bateria aqui na porta, tem um dirigido lá em cima, nunca saiu, nunca saiu, vou dronar aqui em cima Cofre ninguém, deixa eu ver o banheiro aqui, banheiro ninguém Tem que deixar aí no gonga aí, perto do cofre, quebrou meu drone Bombou o drone Pegou, pegou, pegou F***, pegou Tem um vigil Tem um vigil também, tem um vigil circular na bicicleta Aham, eu saí, sai Ah no fliporama, fliporama Vai, 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 vou primirar pra esquerdo, você mira pra direita Tô ouvindo o passo dele aqui Tô vindo em baixo Peraí Vou quebrar aqui O cara tá olhando essa câmera aqui Vem que eu gravo isso Peraí mais Peraí Peraí Fazer que eu fiz uma rotação com o cara aqui agora Dá pra termir em algum lugar aí Tira de cima aí Quebra aí O bígido tá em baixo O bígido tá em baixo Tá aqui não Tá aqui não Só que eu não sei Vou dronar aqui a manutenção Vocês tentam tirar o choque Tem choque Tirar de granada consegue É melhor tentar instar o banheiro Pode ser também Pode ser também Deixa eu dronar aqui pra ele Valeu pra ser Tirei, tirei Tirei, tirei Tirei É mano Não tem nada pra parar a rodação dele Ó tem um cara no L No L de baixo Ali não tem drone Pegou ele Pegou ele Pegou ele Pegou ele Pegou ele Do lado daí Aí ficou difícil E aí meu filho Agora é criança É aqui Eu acho que lá vai Lá é o Maverick Eu acho que não Não sei Beleza Beleza Tá muito alto Tá muito alto ainda meu áudio Tá baixo Tá baixo Precisamos encontrar a bomba Eu nem dou em baixo Nada pra morrer Não vou em baixo não Eu vou dronar Eu rodei esse mapa aqui Porque não Por exemplo, fronteira, hórigo, essas coisas Eu consigo dronar o mapa todo sozinho Eu preciso de muita ajuda de drone aqui Vai dronar só o básico Não, vou dronar só aqui em cima Desse lado aqui, ó Pois é, então eu vou botar as rotações aqui no pé da escada Na verdade você vai dronar pra você não morrer, né? Seu raid É, exato Mas vai ter os cara avançado, certeza Mas vai ter os cara avançado, certeza Ó Passou um Eresa pra posse a pão lá Que a gente vai Ele vai querer picar Aí cara, bate, bate Debaixo ou a janela de cima? Bate, bate, de cima A janela de cima, lá de cima Lá do outro lado Cuidado da janelinha Vou dar um pouquinho Vou dar um pouquinho Vou dar um pouquinho Caraca, vindo de carga Pera aí, só o safão Eu quebro Acho que tem um cara... Pera aí Deixa eu ver aí, meu arçapão. Servidor aqui no game, véi. Vou dronar pro lado do coca agora. Aqui, aqui, ó. Embaixo da câmera aí do L. Embaixo da câmera do L, véi. Drono pra mim, tá? Tá. Ele tá aqui no L aqui, ó. Ele tá aqui, né? Ele tá aqui no L. Aham. Tem que você pular aí, não? Eu tento afetar ele. Tá caindo escada aí, véi. Posiciona logo o bagulho aqui, mano. Peraí. Ajuda aqui no coca. Porra. Vem aqui, ó. Nossa, que susto do caralho. Vem aqui, vem aqui. Tá com um spot na mão. Vai, cachorro. Vai, vai. Tô olhando as fotos. Tô falando, mano. O cara não me escuta, drega. Tô falando, mano. Eu tenho muita raiva aqui. Eu tenho muita raiva aqui. Vai com essas porras loucas que eu não vou fazer, mano. Peraí. Tenta te salvar, aguenta aí. Caralho. Que ódio eu tenho desses moleque, tê. Espera, espera. Só protege. Oh, tem que falar. Quebra essa porra aqui, ó. Pra nós passar. Vai, cachorro. Vai, cachorro. Vou morrer aqui. Ah, o laser tá bem no pixel, né? Já tá no pixel de cima, sarra, hein? O laser. 15 segundos. Ai, deixa eu ver. O laser tá lá no fundo do corredor, mano. Peraí, mano. O moleque tá falando, falando. Não entendo, mano. Mas nem eu, mano. Porra, eu tô falando do moleque cravato. Eu não entendo do porra, mano. Falei com os led cravato, mano. Aí, meu trabalho. Fiz tudo. Matei um ainda. É por isso que eu não gosto de fazer essas porra, mano. Não tem que ficar fazendo com esses moleque aí. O moleque fica fazendo merda. Eu fico me potescendo a toa, dele. Tem que ser uma merda de fazer, velho. O certo é... Fazer a granada mesmo, né? Fazer um buraco e a granada aí. É, mano. É isso. Os caras vão agora, sei lá. Não, certo é até dois vezes. Eu vou diferente, eu vou diferente. Eu vou fazer diferente. Vai, eu vou fazer a norma aí. Eu vi a cabeça do led cravato. Não, mano. Sabe o que é real, velho? A gente tem que já... A gente tem que começar a deixar o time se fuder também, né? Porque porra, só a gente fica fazendo esses piques difíceis, mano. Aí porra, a gente tá fazendo a play. O cara ainda quer vir reclamar depois. Não, mano. É, é verdade. O pior é quando o cara vem reclamar. Bora perder, mano. É que só tu quer fazer os bagulho, então. Eu acho que vai ser lá no... Em cima, mano. É. Em cima, mano. Vou tentar entrar cá, peraí. Vou fazer o que tem agora. O Johnny localizou uma bomba. 10 segundos pra inserção. Café suja que vai entrar. Fala. É, 2 segundos pra inserção. É. É. É, justiça, eu vou... Ah, as maestras não fazem nada. Acabou a meter, ó. Não, eu estou lá. e aí tem cara aqui perto do café peraí eu vi o passo dele aqui aqui ó não tem terá mas eu não pingue e aí 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 é cara no portão vem o sapão porra o o e e Entra do quarto... O cara vem aqui, velho. Ele tava superando. Ah, mas não adianta que eu só ouvi, porra. Ah, olha onde os caras lá. Ah, mas eu dirigi essa partida que a gente perdeu. Eu vou pegar outra foto lá. Eu pera, eu pera, talvez. Eu só ouvi. Eu só ouvi. Tá, bateu. Eu pera, eu pera. Mas é dois, porra. Tá aqui, ó. Eu pinguei, porra. Pega o E. Pega o E. Vou morrer ali. Meu deus. É, não, porra. Foda-se. Eu vou jogar com qualquer um. E aqui embaixo. Eu vou jogar com qualquer um depois. Eu vou jogar com qualquer um depois. Ai meu deus. Vem, tem ninguém ali. Ninguém quer jogar não. Pelo amor deus. Entra aqui. Nem parece, mas é platina. Agora não vai ser, não vai ser curto. Pois é. O que eu posso ajudar? É um dosculos. Um dosculos. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos, um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Tem hora que não é hora Tô jogando desanimado também Agora a voz Agora a voz Tô nem aí mano, vou pegar merda aqui É defesa agora? É Vou pegar o brabo aqui Gosto de jogar com ele Tô pronto, vou jogar de mute Tô falando de ganhar as 3 defesas É só isso Só isso No ataque eu não vou pegar mais Porra de ace Se eu pegar a ex eu pego a zofia A porra a frost agora não ganhou Hum Hum Vamos ver quem vai sair do BBB Já é agora, sabe? Já vai ter prova do líder hoje Vai ter outro paredão já Caralho mano, eu queria assistir Hoje eu vou pegar as bombas Vida o reforço na parede Preparando de aberto Localizaram uma bomba de proteja Ativando de aberto Pode comer aqui no buracinho Sim No seu buraco No seu buraco No meu compatriota No meu compatriota Aqui compadre Alguém afastou sua boca? Tô contando Não, não, não Esse filhinho aí do dia que ele fala Não parece a mãe da gente chamando a gente Vem, vem, já tá Lá no fundo Meu Deus Ó, frente de café Frente de drogas aí mano Acho que indo pro café Beleza Tá aqui já O holograma aí Ping 3 Onde? O holograma tá aqui Eu acho que era ela mesmo Ping 3 aqui Manutenção e tal Eles tão dominando Manutenção aqui ó Por que como você dá uma dosada aqui não? Eu ia jogar na C4 Espera aí É, é, eles vão jogar nele Ai, morri Tirou o choque Tirou o choque Bota o mute Bota o mute Aí já era Já era Morri Pegando munição Boba Tronou eu Cuidado a porta Vai quebrar o outro Cuidado a porta Quebrou os dois drones da Twitch Quebrou os dois drones da Twitch Que porra esse cara tá fazendo Ah, e abriu Mano, o Ace tá com um de vida na manutenção É manutenção, é manutenção, tá lá Calma, calma Pegou o Ace, boa Eu dei, eu dei, tem mais um Beleza Ó, tem um aqui, 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 ó O Buck aqui, ó Ele tá de costa pra porta Ele tá de costa pra porta Boa 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 Nossa, minha C4 foi ruim Vergode Eu não tô fazendo porra nenhuma pra variar Tô dando bom, velho Tenta segurar dando bom, é isso É isso Seu mute é bom, porra Aí eu acho pra lado Dentro do quarto Com o vidro fechado Eu só De lado De quatro Olha a corrada Eu vou porra Tudo Que? Que? Oi? Que? Isso é essa merda aqui, né? Mano, é muito escroto O jogo Precisar tanto de um boneco assim, cara Precisar tanto de um boneco assim O Kaid, você fala, ou o Yeager? Do Yeager Não, o Kaid é esse bicho terrível, porra Pode ser um Kaid Pode ser um Bench Ah, o Yeager também, ué Não, o Yeager, beleza Fala aí, quem? Mas é por causa da arma dele, eu acho Mais, porra Não é pela arma, né? Pelo Geth, velho O Geth é bom, mano Proteja as bombas Não adianta Tu vai Vai brincar Tem dois Vai vir E... E... Os caras vão querer Continuar a pista doente Obrigado É que é o Yeager 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 Faz a liga aqui, ó Que tá de biriba aí Agora eu fiquei em dúvida Do moleque que eu não Fiquei em dúvida Se era drone do Moz Ou não, mano Porra, não tem Moz Que burro Porque a gente não pega o Moz E saltaram, porra Que burro É, frente café A Ashe aí Pra gente, velho E tem cara Nasceu nas costas Também Nova gravação ativa Vai ter um minuto Da que escala abaixo Nova gravação Que que não falou? Vou mais na escala abaixo Fecho bem a preparada Coloquei um minuto Da que escala abaixo É bom do carregadores Ó o sapão, velho Dá carinho não Deixa eu olhar Porra, licaria Daqui Oh, meu mal Frente café Mas eu acho que tá no telhado Eu acho Tá, aham Tão droneando aqui, ó No ping 3 Corredor do dragão Já tá Servidor, servidor, servidor Servidor, servidor Servidor, servidor, velho Então Eu acho que tem um cara Tem um cara café Tem um cara café Tem um cara café Tem um cara aqui No portal Volta aí Volta aí Ele tem câmera lá Pega Quebrou aqui Quebrou Se tem um vídeo Alguém Cara, portal aí Vai entrar Vai entrar Sarrainha Não vai não O cara na janela Vai entrar Não vai entrar No portal No portal No portal No portal Tem ae Quebrou aqui do lado E 4 agora Tá na porta O cara tá tentando me pegar Tudo aqui É copo O Ace no portal Aí O Tô preso Aqui E aí É tão hoje em time com o livro Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Segura eles cada aí que eu vou na outra escada Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho Peguei dois ali Caralho É ali, mano, na porta do refrigerante Perto do Corridor, perto dos bons É mais fácil que uma portal Já sei, já sei Deixa eu ver o Kai O Kai tá ficando forte agora, né viado A verdade Não sei o que eu pego Não vi, depois eu vejo Peguei um cara no buraquinho de ar, velho Buraco de drone Tu gosta quando alguém te pega pelo teu buraco? Peguei um cara pelo buraco Não acho que eu vou terminar essa aqui Vou assistir um BB com a minha mina ali Eu volto, tá? Ah, pode crer, né? Fazer o que? Abriu a stream, né? Mas... Pô, é rapidão, né, mano Eu tô aqui, tô assistindo, tô jogando Mas a porra Não é televisão aqui, essa unha eu tô, rapaz Não é televisão, não Que burra aqui, ah, é Claro, eu tô um zero É esse aqui Pra ganhar aqui Não ganhar ainda Não vai ficar aí, não morrer não Venha, porra Caralho Putz, putz, putz Aonde? 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 Mas um dos restantes Armei, aonde? Só o mais teres novos Só o mais teres novos Aí, outra Pô, não me localizaram a bomba Aonde? Não me pare que tá mal Tem um bando aqui Carregador vazio! Mano, marca pro lado aqui, desse lado de cá, do café, os caras vão entrar aí Sobe escada saindo Calma, mano Tá, peraí Eles tão vindo até o banheiro e tal Tá vindo aí pelo café O Alçapão ainda não quebrou não Eu tenho a base pelo café, né? Acho que é... aqui no Alçapão aqui, Duda Tô fudido aqui, mano Quebrou o Al Nossa, que bala Não, escurrado Olha o Alçapão, velho Ô, mister, se você marcar aí, você pega eles descendo ali, ó Onde ele tá, mano? No arame ali, onde eu peguei ali, ó Mano, tem um monte de drone aqui em cima de mim, velho Eles vão tentar fazer o granado, não sei os caras, velho Ó, pelo corredor eu tô olhando, não tá vindo Avisa, avisa Falei, mano Café lá Ah, que porra Por que eu tô me fudendo aí, sozinho? O moleque tá conado com um no bom look, que porra Carregando embaixo, munição Tem que conseguir olhar a câmera mesmo Tem que conseguir olhar a câmera mesmo O cara abrir aqui, velho Caralho, moleque Nossa deus! Cortinha e tem. Tem uma raiva de estar jogando no mundo que ta falando no ouvido reclamando. o bate-papo o que que foda poxa que você não jogou o card, como é que jogou o caralho 100 pontos mano, não tá certo caralho eu não vou fundar essa conta aqui não que se foda, deixa eu vou puxar minha outra mesmo puxa lá perdi 215 pontos esqueci de jogar com o Vera mano, eu tava sozinho do outro lado tinha 3 negros comigo olha os moleque morreram ali 2 pra segurar um bomba e só não consegue mano tinha 3 ali velho porra deixa eu dar uma olhada aí esse boneco aqui os caralho sapo tem essa boa aqui embaixo eu tô com um monte de gadget eu puxo a câmera? é, puxo a câmera ai eu vejo o outro lado ai eu vejo o outro lado aqui aqui a câmera não tem o outro não pega de volta o câmera não? aka aqui vamos ver aqui não vem aqui O que é isso? vai no negócio reforçado sim se tiver choque se tiver choque não não no caso se tiver choque queima a fara quer dizer vai na reforçado não tenho certeza ah O que é isso? O que é isso? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Tô entrando já, tá só carregar dentro do jogo. Tinha entrando aí. Puxando, puxando. Oi, oi. Gente, tá calor. Olha aí, olha aí. Ah, tem o mapa aqui. Vou banir consulado. Quero jogar fronteira. Foda. Quero jogar fronteira. É isso, foi café. Tchau. 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 essa. Ui, pegaram já. Vou pegar isso, então. Ah, já tem termite, vou pegar outra coisa, velho. Vou pegar. Ai, caralho. Não deu tempo. Que, vida? Tu quer um shot? De dormir? Então, vamos ver essa buraca aí. Você precisa utilizar seu drone pra localizar. Eu nem vou dronear, vou taxar a bomba aí. Vamos ver o drone também. Não é a coisinha, é? 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Você deve localizar e interceptar uma bomba. Cuidado pro que te abra aqui. Já chega a atirar. Já chega dando bala aqui, ó. De vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, a ferro com a cabeça. Pô, viado, você não tá vindo aqui assim, ó. O sarra aí tá metade, é? Alô, alô, alô. Tem carga aí ou saco daí? Tô indo, tô indo, tô indo. Ai, quebrado. Achei que você tava multado, velho. Caralho, eu... Olha isso, meu irmão. Que saco, velho. Tem choque, velho. Tem que ir atirar no rapelzinho lá. Joga no meio daqui, na escada. Deixa que eu tiro. Deixa que eu... É... Vou jogar meu drone aqui na Arunita. Cuidado que tem um... Só pra você tirar essa minha vida. Cadê? Deixa o seu trecho. Acho que é por baixo o choque. Ok, Mike. Você que tá aqui embaixo aí? Vê se pegou o choque do Natal por baixo aí, velho. Ah, já subiu? Não tô por baixo, não. Não tem como, velho. Só que é aqui, ó. É, cara, mano. Pera, eu vou dar nada. Vamos, 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 rapidinho. Mano, não é por baixo. É por baixo. Meu relógio não vê ninguém. Não sei agora. Banheiro, banheiro, banheiro. Tem um pincel. Cara, tá na... No corredor. Tem um... Tem um... Filha da puta com um shield aqui, velho. Bota o corredor. Não shield, não shield. Não shield, não shield. Tem um aliado. Jäger. Vocês acharam a bomba. Deitei um. Tá no... Tá aqui, ó. Restam 15 segundos. Desde o frio já tá. Ai, você também. 10 segundos antes. E aqui que a viada volta em colate. Eu tava achando que era o outro que tinha falado ali com a minha noite. Eu avanço sempre pro corredor. Só que ele abriu pra... Pra chefeira. Ai, por isso que eu falei que ele tá do lado. Só que eu não tinha visto que tu tinha matado ele. Não, foi eu, pô. Só que eu não tinha visto que tu tinha matado ele, pô. Eu só ouvi que ele me matou. Porque, tipo assim, o cara tá avançando. Aí ele fala pra mim que tá do lado. Não, pô. Foi eu, pô. Sua voz tá diferente. Então o cara que eu tô na made meme vai fazer. Chamou a responsa, né? Não deu pra pegar kill ainda do carinha lá, né? Faz de quê? Cara, eu vou fazer o Flores porque eles tão vindo com muito shield, mano. Shield demais, shield, shield, shield. Isso. Os cara fazendo choque por baixo. Fazendo... Shield no banheiro. E choque por baixo, eu falei. Choque por baixo, o cara vindo. Mas o cara tava lá, ué. Que não tirou, né? Ou então não era por baixo, né? Aquela Aroni ficou meio olhando, tirou uma foto minha. E não atirou. Podia ter avançado no freezer aí. Relaxa, relaxa. Égua, 14? É, fresco é. Não, mega, esse moleque não vai mexer na minha conta, cara. Nunca mais. Cinco segundos. Uma bomba deve ser localizada e cativada. Bora, cachorro. Como é que o Anomate já faz, certo? É, mas segura só um pouquinho aí, pai. Deixa eu dronar pra ver o que que tem. Tira lá na padaria. Tira lá na padaria. Vai de cima, velho. Padaria, velho. Vai, voltei. De cima, natal, velho. O menino tomou. Segura essa! Tira lá na padaria. O Yegg está na padaria, não. Vamo, meu irmão. Se orgulha de jogar com a porra de 400 dpi, mas joga com 14 de sense. Aí na adianta, porra. Cuidado natal, lê. Eu jogo com 10. quebra lá a janelinha quebra na janelinha que eu peguei no pixe vai tá tentando pegar mano é incrível velho é um cara aqui e quebrou ali pelo menos aqui na porta tem janela tem corredor não tem como é que não corredor lá mano não corredor na janela da vermelha lá o cara sai em cima avançando aqui corredor tem dois lá no corredor pé da vermelha lá olha o chapéu 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 ali ó direita deixa ele deixa ele deixa ele só ele para todo mundo olha o chapéu aí né deitou tem outro tem outro indo por lá também não pulou a janelinha ali não tá no corredor meu Deus velho vai acertar um hoje vou fazer eu vou fazer Zofia agora que é que você foda vamos não é isso esteja lá a vontade eu vou debunk você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas se eu perffeeding E aí o o é e aí te e aí e aí e já dá para fazer Vai ter que clicar, talvez, viu? Tem gente que tem sorte, amor Acertou Cinco segundos pra inserção Fala aí pra você que tem gente que tem sorte Você deve localizar e desativar uma bomba O desativador não está mais sob sua guarda Um desativador foi protegido novamente Ó o cara saindo aí Uh! Nice Corrado, é isso, mano Vai fazer peek lá na piromba Pô, pistol ainda, cara Pistol, exatamente O cara ganancioso, velho Deixa eu ver como é que você faz assim Boa, boa, vamos aproveitar, vamos dronar certinho e não é ganhar, tá bom? Beijo, cabra Cabra É, querido, está lá Tem umais, tem umais, tem umais Tem umais, tem umais Tem umais, tem umais Tem umais Tem um inquieto que é preocupado Cata um vermelho abaixo e ninguém Vermelho abaixo e ninguém Vermelho abaixo e ninguém Caruto, deixa eu ver Caruto, ninguém Revolva a unição Caruto e ninguém Deixa eu ver, Natal Natal, Natal, Natal indo pro Caruto Dentro do Caruto? Aqui no Natal, aqui à direita, aqui? Peraí, peraí, deixa eu ver, não sei se eu ver agora Tá, direita, direita do Natal aí, quebrou dron Vou com você no refrague Boa, cachorro, isso aí Um C4 Tem câmera Ai, porra Um C4 debaixo, velho, deve ter câmera Vou colocar uma clay aí, e nós quebramos Um C4 Paca vermelhinha Nossa, tá lá Leitura, leitura Leitura, leitura Biblioteca Rebonda a munição Ah, mano, todo mundo atrapando essa porta até fora, né, mano? Uai, véi, não Aí, carai, falei Os cara aí são Os cara aí são Os cara entrega, mano, tem coisa pra ver, mas... Ah, era o meu Tá rotulado, olha É Te salvar do quê? Ah, vamo bar, copa nós perde Não sei se eu faço seu level, cara Ah, vou fazer meu level O cara teve a audácia de vir ali, véi Então, né, véi Daquele jeito, a gente ficou todo errado Sem tel nenhum, mas ele só foi Proteja as bombas Tudo bem, né Que vida? Realmente Ah, cara não tem que dar ali eu tô batendo aqui embaixo é eu é o sapão novo a janela do bom qual qual é o seu lado é o novo tinha quebrar o nosso pão eu posso já o seu pão eu posso eu posso eu posso eu posso Drone a vermelha Vai entrar no Natal Que mal Aqui é vermelha ainda No novo Tá no novo Tá, tem um charuto e outro Tem um charuto Tem um charuto Tem dois charutos Vai matar aqui Morri do charuto O meu irmão trocou a porra dos meus botões Charuto, charuto, charuto Pra dentro do freeze Marcando a liga Marcando a liga Marcando a liga Marcando a liga Nunca mais vai jogar essa porra Caralho Caralho Bar, bar, bar nós consegue Mas os caras não vão não Que ódio, meu irmão Que ódio, caralho Quem foi líder? Gil, do lugar Jogar de queda com essa porra aqui Que tá foda pra mim Que se foda Agora vai ter Agora vai ter Agora vai ter Agora vai ter Tem um charuto Bem, Ega Ega vai te fujir Dele sem raiva Caralho Caralho Caralho, tô jogando bem Mas Meu time tá entregando O cara nem pôr em baixo Calora que você Não O cara veio aqui E dá um tiro em mim Nossa, tá chato Aqui A flareta tá protegida Meu deus Onde era o jogo Caralho Outra onda, Pete Mano, reforçaram o link Do banheiro, mano Ué, você fez lá e não marcou na outra Vai reforçar tudo mesmo Eu marquei, velho Quem fez, eu marquei, velho Onde é que mais reforço, botar mais, velho É sério? Botar mesmo pra poder Onde é que o cara já tá no vermelho Droppou já, droppou Droppou Corredor branco na janela Droppando carregadores A Ashe na branca já Marca branca Marca branca, só Arrestam um agente aliado vivo Comunicado com os inimigos 20 de vida, Ashe Tem como, tem como, não 3 gemas Ah, porra, gente É, Conrado Era só ficar marcando, não dar cara O cara tava drogando tiro mais comigo Olha lá, o que reclamou ficou zero Não matou ninguém Pois é E eu fui pra onde? Número 1 Esperar um pouquinho pra ficar Uhum Começar a jogar Fortnite É o que me resta Eu vou jogar no controle, é legal Por que não? Por que não? É que eles não sabem, amor Eles não veem igual nós É verdade, né? Se voltar, amém Mas aí arruma um inimigo lá dentro também, né? É foda Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra jogar Beleza Tá afim de jogar Wars Pode crer, é bom Mas eu acho que eu tenho que atualizar, velho Eu tenho que baixar o meu aqui de novo Vamos atualizar e amanhã nós jogamos Olha, o RHZ tá A1 O Gui está A1 também Só eles Ai, cara Que canseiro Vou chamar aqui Só pra ter alguém VPN Tô no Ovala Gostei dessa aqui A bala vai direto, né? É o Perfect Tão online Mas o Perfect É muito Trola demais Ei Ei, o que que tá mexendo? Ei, o que que tá mexendo? É, não consigo te amar Tá bugado pra mim Até eu saí do esquadrão Ai, eu Eu vou chamar aqui o Perfect Vou chamar o RHZ aqui também Chame, 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 chame Vou chamar esse cara aqui também Vou chamar esse cara aqui também Ah, não dá pra chamar ele Chame, 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 chame Ué, você saiu aqui, não? Tô tentando de bater Eu te entrei já Eu saí e te entrei É doida Eu vou baixar aqui então Deixa de hoje pra manhã baixando Entendeu? É isso não Pesado pra caralho Se tu animal Até compra o passe de batalha Eita porra Aí sim Mas lá é Fora, não é difícil Eu tô com dificuldade Nesses games aí Porque eu uso DPI muito baixo E esses games aí Por exemplo, Valorant Tem que jogar pelo menos Eu tô com 700 E eu jogo a 500 É ruim É somente a ciência do jogo É proporcional Deve ser Você é burro por acaso Igual, se eu jogar com 700 DPI no Valorant Eu não mato ninguém Mas se eu jogar com 500 Eu dou bala Muito obrigado Pode crer Nem seja Caralho, pra quem já teve 3.400 pontos É, mano Clãzinho, clãzinho Clãzinho, clãzinho Nós ganha Eu tomo o couro Ah, velho Cara, eu tava me divertindo Eu tava me divertindo Eu tava me divertindo Muito jogando Nid ontem, mano Ontem, antes, ontem Eu comecei a jogar Aquele que tem No 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 Ah, tá ligado Eu paguei um Um mês O Nid for speed É Que os 10 reais É, da hora Ele É bacana Só que Tipo assim, mano Na hora Quando a história tá ficando Boa, o jogo acaba Eu achei muito Palhaço O Valorant Tô gostando de jogar Já gostei de jogar Demais O Warzone Só que Ah, tipo assim É um Vamos jogar um Vavazinha Depois dessa Então, pronto Pode ser Gostoso 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 Meu rank é bem baixinho Lá, é bom que você faz aqui lutar É, falta duas ou três partidas Eu chego multando todo mundo Eu quero que se foda Gostoso Gostoso Não, nós banheiro Jacal Nós banho o Tete ou não? É, banho, sei lá Nós estamos no ataque Mas pode Sei lá Com a minha mira Lógico Só pra ter alguém Que esteja sempre Se a dispôr Com o futuro de amar Mas tem que me prender Tem que serzinho Só pra me deixar Acabar por você Só pra perder Tem que despecer Pra ser disposto Segundo de amar Pronto Vai ter que me prender Só pra me deixar Louca por você Eu gosto Aqui eu gosto De jogar de Ace Gosto demais Então joga de Ace Que eu vou fazer A minha major Ah, deixa eu logo mudar Aqui a porra A configuração Filha da puta Mexeu, né Que é foda Bota no botão Pra vocês Vou botar no teu botão No botão no mal Do fim do aégua Matheus Assis Valeu, mano Ah, Matheus Assis É lógico Mas claro Tu te importa Se alguém Botar no teu botão É doido É doido É doido Que foi, mano Fizeram e tu não gostou Essa VTB vai chegar na final Com todo mundo odiando Sendo falsa Sendo falsa Com todo mundo Todo mundo odiando O Brasil Mas Chegou na final Mano Eu já tenho raiva dela Desde o dia que ela cuspiu Na boca do gato Então, pô Tem essa história aí Eu nunca vi isso aí Mas Ela cuspiu em um vídeo Dentro da boca do gato Ela cuspiu Dentro da boca do gato Num vídeo? Aham Por isso que o pessoal Fica falando Del dos gatos É, por isso que o pessoal Chama ela de Vicuspe Vicuspe? É Deus doido Já não, basta você Cuspir na boca do gato Eu olhei o canal Del lá Não tomou banho Aqui no BBB Fiquei curioso Eu entrei lá no canal Só tinha uns vídeos besta Lá É, mas é isso que ela faz Víde besta Nossa Meu canal com 40 inscritos A mulher tem milhões Vocês vão no contato Com certeza Que filho da É 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 a gente vai dar uma dúvida e aí tem choque e aí você vai ganhar e aí e tá pensando ele tava lá tem é é contato contando e aí e aí e aí não é o o o o o o Ele morreu, velho. O choque tá por baixo. Ah, irmão, vai tomar no cudo dele. Eu não sei quem é esses moleques não, mas rushou pra dentro do bomb e eu fui junto. É, que se foda. Tinha ninguém. Não tinha... acho que nem tinha também... como é que você fala? Tinha os escudos, mas não tinha ninguém. É, eu preciso fazer um aquecimento melhor, mano. Tô fazendo um aquecimento muito bosta, não tô conseguindo jogar direito. Vou pegar o Blackbeard. Só pra ter alguém! Minha mulher tá aqui, vota na VTube, vota na VTube. Ninguém vota não, ela falta demais. Votou? Ela tem um voto. Ela tem um voto. É, o Arthur tá com 4 votos, o João 2 e a VTube 1. O João tá se queimando também, mano. Tá. Ele tá falando umas merdinha muito escruta que tá fazendo ele se queimar. A vez daquele negócio que aconteceu lá com o Rodolfo lá, eu achei muito apai, amigo. Mano... Achei exagerada. É, mano, mas porra... Aquela proporção inteira, mano. É doido, o cara saiu de racista mesmo. Não, é um comentário racista, mano. Mas não é um crime de racismo, tá ligado? É, é isso que eu tenho que dizer. Pô, mano. Ele não tá certo, mas também porra... Mano, cara, toda essa proporção é errada, mano. Caralho, o cara foi... Parece que foi intimado aí na delegacia, tá ligado, mano? Ele foi? Parece que sim, mano. Caralho, velho. Porra, essa chuta pra caralho, mano. Caralho, sacanagem. Eu tô um drone... Eu tô uma pincelada aqui, velho. Pô, a gente jogou pra sair, né. E eu tô uma pincelada com ele, mano. Eu tô um drone de terceiro, peraí, velho. Carandinha nova aqui, ninguém... Da corredor. Tá novo pincelada, velho. Pincelada só, hein. Ó, o dinheiro está dormindo, mano. Não tem como quebrar... ai vim marca as costas ai porque os caras estão tudo aqui vim show show vim errou errou vim 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 Descarregou minha bala, mano. Deixa eu pedir o pão de vida. Esse negócio... Onde o carinha tá colocando um choque, mano? É lá embaixo, porra. Mas tu sabe o que a Ashe tá fazendo? Aí ela atira em cima e rusha em cima da porta. Ela explode a porta e já rusha em cima. Aí ela não toma dano. Isso é muito escroto, velho. Não, é bom. Tá dando certo. É. Até começaram a usar com a gente. Ai, cara, pegaria um lyre só pra atrapalhar a vida dos caras, mano. É, rusha de novo, que senão pega o lyre. Sei lá, cara. Eles vão trocar de bota agora, tá por causa do padrão, né? É, tá por causa do padrão, então. Filha da puta, que susto do caralho, sei lá. Liadrola. Denuncia logo. Ahn... Relatar a bolsa de voz. Bolsa de voz, relatar também. Eu denunciei agora qualquer coisa. É, também, que você foi. De graça, né? De graça, exatamente. Ah, levei o meu lá. Eu conheço, eu conheço. E a gente tá jogando contra os pinguins de Madagascar, tá? Quanto aqui? Os pinguins de Madagascar. Ah, é? É, olha lá. Tem o Kowalski, o Virgo, o Capitão... Ele vai de novo lá. Ele vai de novo ali. Esse cara perdeu de novo ali pra PC. Cara PC, velho. Vai ter um cara lá agora acravado. Olha só. Não, o Biju tá dentro do PC ainda. Acho que ele tá se escondendo. Atrás da bancada, tá ligado? 5 segundos pra inserção. Tá, tá lá ainda, ó. Tá no quadrado o PC. Vou dronar ele e vocês pegam. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e se acima. Tá no quadrado, na porta. Vamos ver se eu consegui. Tá aqui, ó. No quadrado, ó. Num pingue 4. Não tá ali ainda. Não, lá. Pingue 4, pingue 4. Tá lá ainda, corrada. Tá ainda. Num pingue 4 ainda. Ligou a paradinha, quebrou o drone. Tá aqui. Ligou? Ligou. É, porta do... Aí vem um pico de adrenalina. Tô indo aí. Pô, pra entrar já entra. Faz a nade, faz a nade. Tem. Eu vou ativar agora. Ligou! Mostra, gente. Mostra, PC também, véi. É, tá um aliado. Caralho, mano. Aí, a gente falou pra caralho, né, mano. Porra, não tem ninguém PC fora dele. Deixa eu ver se tinha drone lá. Tinha não. Perigou se não vai ganhar. Aliados neutralizados. Tá não. Aí. E aí... Aí. Nossa, eu mal entrei no mapa quando eu... Puxei corredorzinho, já tava aliviado. Ai, viado, carai. Tem Sheldin? Tem Sheldin? O Arthur, foi o paredão? Foi o Arthur. Segura a porta do PCLK12. Vou colocar 2SDA pra titular, então. O Arthur, quem? Poucai, Ju? Pregoza a Pouca sair. Pregoza a Pouca sair, ela deu um pau no cu. Faz assim, xeripitiva. O Jupalei? O homem tá falando aqui que tem vindo. Tem que tomar ele até na delegacia. Vai querer um arame aqui na porta, mano? Vai segurar de 12 aqui? Vai dar uma dosada aqui, véi. Pra gente ler. Estou no canto, carregadores. O cara é protegido. Onde? Não tem esse cúmulo aqui. Barricada na janela. Quem quiser dar o bala, quer? Aqui, ó. Já abriu, acho. Já abriu, já abriu. Onde é ativo nesse setor? Você deve proteger suas bombas e serão desativadas pelos munílios. Gamer iniciado. Abraão. É por causa do choque, porra. Vai queimar aí, ó. Não, eu coloquei abro. Preciso de cobertura, arregando. Cuidado, cara. Tem alguém embaixo, véi? Eu encosto. Parar aqui. Pau aqui, acho que vai fazer o rapel pra mim. Pau aqui, acho que vai fazer o rapel pra mim. Não, não entra aqui agora. Não, antes arrancou. Nossa, agora sim, meus piques fazer parte. Esse pique. Só pega o cara trollando, véi. Tá lá no gerador. Meu Deus. Essa eu vi. O cara nem chega perto de mim, véi. Os caras que é o fã, né? Banheiro lá, banheiro acho que é melhor, né? Banheiro. Não, não, bora banheiro, banheiro, banheiro. Voltei banheiro. Voltei banheiro. Ah, véi. Eu vou dar uma agressivadinha. Se foda. O negócio é agressivo. O negócio é agressivo. O negócio é agressivo. Tá quieto demais. Ah, eu quero um ambiente acerteu. Área da bomba segura. Vai cata aí. Regando. Já, já, já. Já caiu na agulha. Vamos lá. Ai, na alfândega, véi. A finca, tá? Nossa, o cara querendo meter root também, mano. Beleza. Prestar o alfândega ainda, 5. Aqui, ó. 5.4. Aliados eliminados. Meu Deus, que tal, muito boa, velho. Não. Não. Vou fazer esse bravo aqui Os caras pegam o choque Ô Saran, você tá multado Se não souber Égua, caralho Não, essa aí foi de ficar puto, mano Porra Você tá falando sozinho aí Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Eu vou pra caralho Agora que eu foda Vou forçar aqui pro seu Eu vou pra caralho Eu tô aqui na alfândega, fala pra mim. É aqui, alfândega. Montanha, né? Recarregado! Peguei um drone. Tá aqui no Noted aqui, ó. Montanha. Recarregando munição! Reboot do carregador. Não, não, não. Não, não. Não, não. Recarregando! Eu acho que tu consegue rotacionar. Deixa eu rotacionar então. Vai, vai, vai. Vai pra cima alguém, vai pra cima alguém. Recarregando! Peguei a doce até montanha. Vai, vai, vai. E aí, pessoal. Todos os inimigos foram enviados. Os caras, velho. Porra, né? Porra, não esqueça da minha deus. Já viu, compatriota? Já, pô? É, que eu vou pegar um filho da minha namorada aqui agora. Não, é que eu vou pegar um filho da minha namorada agora, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, eu tô de volta. Valeu, mano. Valeu, mano. Obrigadão aí. Falou, até mais. Falou, galera. Agora tô solete. É, perdi o platina, mas eu voltei, porra. Claro, pô. O pai te ajudou aqui agora, né? O pai te ajudou. O cara ruxou tudo no bomb aí. Olha aí, na tab aí, meu irmão. Porra, eu fiquei 7x4, meu irmão. O cara ia ruxar e ia te matar lá. Eu te salvei, porra. Até foda. Te salvei duas vezes. Caralho, meu irmão. É, eu te salvei também, porra. Eu te salvei três vezes, que eu matei o cara duas vezes lá. Eu matei dois caras lá na chica da Lash. E outro dia eu te ensino aí esse pique. Outro dia eu também ensino, beleza. Valeu, mano. Falou aí. Vou deixar baixando aqui o... Vai lá amanhã, nós vamos lá. Pode crer. Buddy, desconectado do seu canal. Fala, Cyber. Alô, Cyber. É... Nossa, esse dia eu tô perdendo. Perdendo demais. A Maria. É... É... Esperar um pouco pra... Não quero ficar, ó. Partiu. E aí, beleza, mano? É... E o squad aí no... No PS4. Não consigo mais jogar no controle não, viada. É difícil. Fortnite ainda joga aqui no computador ainda, olha isso. É muito difícil. E aí, galera. Não conheço ninguém. Tô jogando solo, véi. Solo sempre dá merda, sabe, né? Pode ter em qualquer um. Esse parque temático, odeio. Eu perco todas no parque temático. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O lado do nosso quarto aqui no PC eu... Joga avulso, assim. Tem um parceiro aqui que joga direto, mas tem outro que... De vez em quando que fecha só. É muita gente que joga, assim. Tá... O mesmo rank também. Banco. Eita banco. IGL do forte. IGL do forte é boa. Vou desofiar aqui. Eu tô solo. Vamos ver o que dá. Se for. Eu ando meio tiltado. Rapaz. Eu vi que vocês estavam fechando squad. Eu vi um vídeo do Tawampo. Vocês sim. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo. Quando se der, viu, aqui Eu tiltei ele com ele de uma vez Sempre é os mesmos, né Sempre é os mesmos Sempre é os mesmos Sem garagem, foda Com essa camisa perde mesmo Vai vestir ela hoje, tô ganhando, pô Perdemos duas, ganhamos uma Perdemos uma, ganhamos outra É muito difícil Os caras aqui é treinado, velho Eu tô no rank bom agora Tô platina a siso toda Às vezes eu caio o 1, gosto de ver ali Mas O cara fala assim, ah, é muito difícil A gameplay é aquele nível Aquele nível H2SO4 Aço de sucúrico Caralho, moleque, você é um gêmeo 10 segundos pra inserção H2SO4 5 segundos pra inserção Aço de sucúrico, pô Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Nossa, eu não tô enxergando a câmera não Como é que a gente construiu, eu acho Não ia dar uma volta Mas o cara não fica aqui ali Tá outro no PS4, pai? Que doido Tô recarregando! Acho que assim, não tô jogando NPC, é meio que tanto que é outro, e aí... Ah, fora, velho. Já tentei voltar lá pra jogar e tal, mas não... Tem um cara garagem, né? A val que parece, beleza. Vai dar val. Vem vendo aí, eu tô vendo ele. Esse aqui é foda. Vou jogar sozinho a merda aqui, ó. Não tem uma cal... Não tem uma cal... Tem um AKAL. Vou dar os moleque lá agora, né? Isso aí, ó. A gente vai pegar a merda aqui, ó. Deixa eu pegar a merda aqui, ó. Não tem um AKAL. É um AKAL. O AKAL. É um AKAL. aí de qualidade e aí e aí e aí e aí e aí em cima vem em cima e aí em cima de você da equipe onde eu morri porra na escada ela tava aí no corredor aí no pé da escada agora não deve tá mãe e vocês acharam uma bomba e aí 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 ae aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu eu servi de intel eu servi de intel Valeu, Saib Até mais aí Acho que os caras vão baixar no outro Vai ficar sem cima, velho Vai sair direto na verde aqui A doca não A doca não Precisamos encontrar a bomba Pra fora? Acho que o leitão Fica alerta Seu clone localizou uma bomba 10 segundos Tá frio? 5 segundos É... a vácuo tá na área aberta Você encontrou uma bomba Vá até lá e nos ative Vamos para a cozinha Cozinha? Seu drone é o... A violão seou aqui, tá? Está bom Você vê uma bomba A gente tem que ser nem A gente tem que acabar com seu canal Tá, aceito aqui, ô, senhor, tá? Tô solo aqui, mano. Cada aqui também ninguém, mano. Cada do ouro aqui, não arredonda ninguém, hein? Se quiser cortar, problema. Aqui, o cara tá aqui embaixo, aqui, ó, o Pussy, no ping 4, ó. Tá puxando 6 aqui, ó, no ping 4 arquivos aqui. Vou dronar ele, peraí. Não vi, ô, só ele aqui, ó, ele tá aqui, no ping. Agora, quebrou o dron, peraí. Cara, eu bordo só ninguém. Boa. Tinha visto o Pussy, Pau. Tem um intel aí. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Acessando transmissões inimigas. Estou só de olho em vocês. Carada, Flash. Olha a cortina de fumar. Tem muita bala aí, não cabe. Aí vai, uma Flash. Tá comigo, o outro também, não dá parte aqui. Puta merda. Boa, cara. Aliados eliminaram as forças inimigas. O cara quase entregou, velho. Meu Deus, não será? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Você precisa utilizar seu drone para localizar o drone para localizar o drone para localizar o drone para localizar o drone. O drone para localizar o drone para localizar o drone para localizar o drone. O drone para localizar o drone para localizar o drone para localizar o drone. O drone para localizar o drone para localizar o drone para localizar o drone. Tem um cara aqui, corredor aqui, pin 4 aqui Pin 4 Coloca o desativador Ali ainda Vai ver se acho que é outro. O desativador foi recuperado. Vou me andar. Frequência, desativada. Vai tirar um... Rebundo o novo carregador. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Aprontando sequência de detonação. Tem ninguém olhando. É, estão 15 segundos. Um, um, velho. Meu Deus. O desativamente foi atingido. Meu Deus, velho. Nossa. Deixa eu perder pra C4, velho. É isso. Eles vão cair de que eu tenho C4 também. Que banco não é tão chato de jogar, não. Olha o horário ali. Não, tá... Tem 40 minutos que... Pra acabar. Pô, eu acertei a hora desse bichinho. Bem certinho. Já pode parar de se preocupar com as granadas. bem... Eu acertava... Tem 40 minutos. Também... Pela ni 50 minutos. Valeu. Até o momento. Justiça. Eu acertei! Criei! Eu acertei! Não, nem você está aqui! Você vai acertar. Tem 40 minutos. Quem você está aqui? Tão... Tem 50 minutos. Quebrou a câmera da garagem, velho. Evil Eye, pronto. Evil Eye, na vigilância. Recarregando. Hora da eficiência e também da preguiça. A gente está fazendo esses caras que estão... Garage, garagem na porta aqui já. Abastecendo a minha munição. Está no portal da garagem, mano. A esquerda do reforço. Refundo, carregadores. Obrigado, meu irmão. Peguei a Ashe, mati mais uma. Estava dronando. Vamos lá. 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 Vamos lá.